Tchim, 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 tchim. Você adora carnaval, né? A gente estava aqui num colóquio matinal falando sobre isso. Olha, eu me especializei em carnaval, inclusive, né? Sou um emérito tamborinauta da estação primeira de Mangueira. Bateria Baldomiro Tomé Pimenta, né? Como é que você entrou? Eu lembro de vários momentos ali seu com o Ivo Meireles ali na... Comandando a bateria mesmo Eu fui comandante, eu fui terceiro tamborinista O que foi uma grande honra Eu ter passado num teste muito duro Submetido assim Inclusive uma coisa cinematográfica Conta essa peripécia pra gente, Lobão Eu fui na verdade Porque na época Que eu fui incluído na bateria Era uma coisa muito inédita Era um procedimento que Não acontecia, principalmente na bateria da Mangueira Onde só havia locais Nativos, pessoas Da comunidade Então foi uma grande honra Eu ter adentrado a bateria Defendi a Mangueira por 3 anos Fiz 88, 89, 90 E quem foi a minha madrinha Foi evidentemente A minha querida Elza Soares Que uma semana antes do carnaval Me telefonou Você vai tocar na bateria da Mangueira Eu falei Ela é Padre Miguel Eu falei, mas como Bom, isso aí está tudo no meu livro 50 anos a mil Quando eu conto em detalhes Porque é surreal A situação é completamente surreal De como eu entrei De como a coisa foi feita De como eu entrei no buraco quente Entrei Além da bateria da Mangueira Eu entrei no submundo do crime Pois é Pois é Tchau, tchau!